Gente, no vídeo de hoje estamos aqui porque eu vou abrir essa caixa junto com a Maria Que foi uma caixa que ela me deu lá na nossa festa de um milhão Ela deu essa caixa aqui, gente, tem muita coisa dentro Não vou negar, já abri Comi uma das coisas, tá? Comi um ferreiro rocher gigantesco que tava aqui dentro Mas tem vários outros vídeos aqui ainda E ela fez um vídeo, né, Maria? Aham, aprovou todas as coisinhas Isso, aprovou o canal da família MariaClariJP E aí elas compraram tudo e fizeram a caixinha lá dentro do vídeo E aí, olha só, gente Depois vai lá no canal deles pra vocês verem E aí aqui eles colocaram uma cartelinha de stickers Adesivos, ó, da MariaClariJP Olha só que gracinha O JP Ah, e a gente tem, antes de abrir a caixa, temos convidados especiais Mas antes da gente mostrar os convidados especiais Já deixem o like, se inscrevam no canal aqui embaixo E ativem o sino das notificações pra vocês não entenderem nenhum vídeo Pode entrar, então, Valentina Pontes Olha só E aí Valentina E aí que tava colocando, ah, com os dedinhos que se manda nada Isso É, e agora que a Valentina entrou, vamos colocar uma meta de likes Valentina, qual a sua meta de... Qual a sua meta de likes? Hum... 30 mil likes 30 mil likes? Você acha, Maria? Você acha que tá bom? Eu acho que por causa das duas tem que ter sim, viu? 30 mil Também por causa desses vários Tem muito doce aqui dentro E essa é aquela coisa... Olha lá atrás! Então tá, tem que cantar, vai! Uh, parabéns pra vocês! Graças a Deus! Mas não é parabéns É parabéns pro canal, né? É verdade É a música do Um Milhão É a música do Um Milhão, é verdade Ai, é! É, sim Uau! É! É! Gente, eu só que esqueceu a música do Um Milhão Não, é! Que a Tia Carol fez Do Um Milhão! Um Milhão! Um Milhão! É! 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 Não, faz assim Vocês vão começar a cantar E aí a gente coloca a música Nós amamos um milhão Um milhão de inscritos Um milhão de inscritos Um milhão de amigos E, gente, temos outros conversos com vocês também Tem, mas enquanto elas não chegam Vamos começar Já vão chegar? Ah, já chegaram? Chegou! Quem que é? Uau! Uhul! Uhul! Vai se o lado, eu vou lá Aqui, ó Pra poder espadrar aqui Então, nós quatro vamos comer doces Talvez o Valentino chegue daqui a pouco É, é que a Valentina tá cuidando do Ro Valentina! A Valentina tá cuidando do Ro, entendeu? Ah, tá Então eu não sei se ela vai querer ver Ela vai começar os restinhos Ela vai começar os restinhos É Tá, um, dois, três e… Tá, um, dois, três e… Tchan, 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 tchan! Gente, tem muita coisa aqui Já vamos começar Gente, eu nem dei todas as coisas Aqui, ó. Esse que tá bem em cima. Ah, chegou. Bem mais. Êêêêê! Uhul! Tá, então eu não vou começar por esse aqui. É, fica assim que é melhor. Vai. Ah, é? Esse é misterioso. Ó, gente, esse aqui é misterioso. Não sei o que que é. Bem difícil aqui. Não recomendo abrir com a unha. Ixi, que interessante. Posso ficar? Peraí, posso tentar? Ó, ó. Tá abrindo. O que será? Ah, não abriu. É pastor. Gente... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É balinha. Ah, é chiclete, eu acho. Não, eu acho que é balinha. É balinha. Eu nem sabia isso aqui era bala. Pega aí, vai pegando. Todo mundo experimentando. É o negocinho do Mario. É a moedinha do Mario. É a moedinha do Mario. Ah, é mesmo? Que legal. É a moedinha. Vamos lá, gente. Primeiro, então. Um, dois, três e... É azedo e não tem gosto. É azedo e não tem gosto. Se ele é azedo, como é que ele não tem gosto? Não, ele tem um azedinho. Que dói é azedo e não tem gosto. Qual ponto vocês... Qual nota? Três. Nota três de dez? Você? Três. 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 Próximo. Peraí que eu tô ainda batidão. Eu também, mas vamos abrindo o outro aqui. O que que é isso? É o cara. Deixa eu ver. Cara, eu esqueci a mente. Esse daqui é chiclete. Vamos abrir por último, né? É, porque vocês vão mascando ele. Não é chiclete? Não, é chiclete. Ah, é. Onde que eu posso conseguir isso? Eu não vou abrir aqui, ó. Morde ele. Morde, morde. Eu morde. Não, mas eu tô fazendo pedra aqui fora. É pedra? Não tem lixo. É pedra? Aham. É pedra comestível. O próximo, gente, vai ser essa pedra comestível. Tá inteiro. A Valentina tem que dar zero, hein? Porque ela nem conseguiu comer tudo. Esse daqui, gente, são pedras. Olha só. Deixa eu mostrar aqui a pedra. É mal deus, gente. É o que? Parece pedra de verdade. Não sei. É pedra de verdade. Legal. Que chocolate? Já descobri na hora. Olha, gente. Parece várias pedrinhas. Pega aí. Eu quero ver. Eu quero falar. É muito pequena, muito pequena. Aqui, ó. Gente, é tudo o mesmo gosto, eu acho. Nossa, que pedrona, hein, Maria? Deixa eu ver aqui em vocês. É maré. Aí você pega e morde. Um. Um. Dois. Pera aí. É um. Um. Dois. Três. Deixa eu já tô comendo. Vai. Já. Parece m&m. É bom. É bem macio. É bem macio. Eu dou nove. Nove? Nove. Não. Eu não gosto de chocolate. Eu não gosto. Ah, eu dou nove também. Eu dou nove. Sete. Eu dou oito. Eu dou oito. Nove. É oito. Oito. Eu dou nove. Sete. Eu vou deixando todos aqui pra depois vocês falarem qual que foi o favorito. E o pessoal de casa também escolher qual que eles iriam gostar mais. Eu não gostei muito não. Eu dou um set. Esse aqui afinal tem o gosto de ser na casa. Esse aqui é pro Théo. Verdade. Esse é pro Théo. É. É um Nintendo. É um Nintendo bem velho velho. É antigo. É o primeiro Game Boy que existiu. Olha. Meu Deus. Nossa. Olha que lindo. É tipo assim. É. É. É como se fosse esse botão ali ó. É um controlezinho. É como se fosse esse botão aqui gente. Olha o botão aqui ó. É. Olha o botão ali. Não, mas só pegar. Como abre de novo? Não. Não façam isso em casa. Meu Deus gente. Não tem problema. Pode fazer isso. Parece que isso é uma fumaça. Esse é bom. Olha. Esse é tipo. Eu não gosto desse jeito não. Gente o cheiro. O cheiro é meio. Não. É tipo um negócio de. É de uva. É de uva. Vai. Um. Dois. Um. Um. Dois. 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 Isso parece que vai ser bom. No final é muito bom. Agora sabe o que eu achei? Vale pela latinha, não é, gente? Eu amei essa latinha. Enquanto meu pai pega a água, a gente vai ver esse taco. Meu Deus, que lindo! Essa parte aqui é de papel. Meu Deus! Tem vários. A gente vai pegar um de dentro. A gente gosta muito, filha. Vou mostrar, gente. Tem um papelzinho. Então eu não taco mesmo ali, não. É papel. É papel. Só os dois olhinhos. É papel. E aí quando abre... Ali dentro tem doce. Tem doce. Doce. Isso aqui é papel. E só os de dentro que é doce. Ah, eu quero pegar esse. Uau! Que legal! Meu Deus! Eu peguei um pedação. Deixa eu colocar aqui. Esse eu acho que é bom. Eu peguei tomate. Peguei tomate. Meu Deus! Mais uma cobra. Meu Deus, que espaguete. Um, dois, três... E já! Esperamos! Já? Aham. É bem duro, mas é bom? É bem duro, mas é bom. Aqui. Espaguete. É duro, mas é bom? Uhum. Pegamos aqui um pouco de água. Água tá aqui do lado. Vai ter alguma coisa. É ruim aí? Sim. Então tá sem sabor, gente. Não tem mais água. Não tem tudo. Uhum! Não tem tudo não, né? Aqui, ó. O meu não tem nada. Olha aqui, gente. Não tem nada! Meu Deus! Uh! Gente, vocês vão querer rosa ou rosto? Rosto. Eu vou querer rosa. Eu vou querer roxo. Rosto. Não, eu vou querer roxo. Rosto. Eu quero roxo, que é a minha cor favorita. Eu também. Toma, então. Eu quero roxo. Segura o outro. Eu também quero roxo, minha cor favorita. Não, minha cor favorita é demais. Roxo. A minha cor preferida é roxo. Todo mundo quer o roxo. É, porque a minha cor também é uva. Um. Exatamente. Um. Tá bom, minha filha? Oxe, meio rosa. Olha lá, foi só um. Vixe. Esse aqui é o mar de chocolate? Eu pego o rosa. Não, é tipo uma balinha. Quase pegar? Não. Mirri. Não, mas? Mirri. Quero dizer, mirri. Mirri. Gente, a minha mãe quer também. Eu quero, gente. A mãe delas. Delas ali, ó. Tá comendo. Vai lá. Um. Dois. Dois. Três. E... É azedo, né? É azedo. É azedo. Eu tô comendo e não tá azedo. Gente, mas se você morder, dá um azedinho muito grande. Tá. Uh! Chocolate agora. Meu Deus. Gente, eu nem tenho prega. Não, o chocolate vai precisar do leite, né? Vai, vai. Esse aí vai precisar do leite. Esse aí tem que ser por último. Ah, vai. Ele quer provar com leite. Não, é com leite. Ele é pro leite. A Maria ainda falou no vídeo dela lá. Ela explica direitinho, ó. Falei no tempo. Esse aí também. A de uma bombinha de chupel. É. É. A de chupel. A de chupel. É. Solta o leite. Ah. Não é, Mara, não. Vamos provar o próximo. Deixa. Próximo. Eu também. Meu Deus. Essa aqui é. Vai. Uma guarda. Olha, uma loja. Que é isso? Ai, desculpa. Meu Deus. Meu Deus. Ai, não, tá. Não, não. Alguém. Por favor, limpe aqui. Eu dou 10. Eu dou 10. Produção, produção. Produção. Arte bastante. É bem azedo, mas eu dou nota 9. Eu também. Esse aqui não. Eu fiquei muito e 50. 9 e 50. Eu dou 10. Eu dou 10. Eu dou 10. É muito bom. Vai, Maria, abrir. Tá. Eu não quero. Gente, é uma moeda de chocolate gigante. Ó. Aqui. É a mais chocolate ao leite. Uau. Que tamanho. É a leite. Será que é aquela? Gente, eu acho que é do tamanho da minha mão. Ai, foi. Ai, que lindo. Meu Deus, que beleza. Uau. A beleza, gente. Essa beleza. Já. Quebra assim no meio. É, que dá um pedaço. Ó. Gente, que lindo. Nossa, ela é igualzinha a moeda mesmo, olha. É, mas uma moeda mesmo. Ah, aqui é grande. Tem muito abraço. Tem um pedaço. Eu quero. Eita. Ixi. Toma. Ai, cada um cabeção. Toma. Valentina não gosta muito de chocolate, Valentina? Ixi, esse é muito grande. Então, eu vou dar 5. Ah, 1, 2, 3 e... Eu gosto muito de chocolate, mas é que às vezes eu não tenho vontade de comer chocolate. Ah, entendi. Esse chocolate não é de chocolate. É, tem... É, eu tenho gosto de ter uma moeda pequena. Ah. Volta zero. Tem cuidado pra não cair nem de chocolate. Volta três. É que a velha não tá com chão. Gente, eu quero experimentar, porque depois dessas caras... Ó. Elas tão gostando mesmo é de derrubar a água, gente. Prevíde de água. Isso, tá bom. É, gente, esse aqui é um curulito com um... Eu vou querer pôr o pauzinho. Então, eu vou querer pôr o pauzinho, pôr o pauzinho. Só os crampalos. Galinha. Quero pôr uma galinha. Quero pôr uma galinha. Deixa eu... Mostra com o primeiro como é que ele é. Um copinho. Eu falei em boli de galinha. É. Não tô conseguindo abrir. É, eu não tô conseguindo abrir isso. Mas, ó. Não, não... Peraí. É... Isso aqui é uma bebida que tem aqui. Bem famosa. Como se fosse. É um slush, eu acho. É. Nossa, tá chatado. O pirulito é chatado. Tá machado. Tá chatado. Eu já provei desses. Olha o pirulito. Meu Deus. Tá chatado. Eu já provei desse. É muito bom. Esse aqui, ele meio que estoura na boca. Sério? 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 É, pelo que eu provei... Com... 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 Eu tô com medo de explodir tudo. Dois mil anos depois. Gente, depois de muito tempo conseguimos abrir. Quando eu posso lamber isso daqui e colocar aqui dentro... Não, tipo, usar aqui dentro e não lamber... Não. É melhor dar o pozinho pra todo mundo antes. É. É por causa que senão você pode botar a boa das lâmpadas. Exatamente. Cuidado. E eu acho que é um pouco... Eu não deixo, olha as cores. Essa é mais escura. Essa é mais escura um pouco. É, isso aí. Um pouquinho pra Maria. Um pouquinho pra Toya. Um pouquinho pra Valentina. Um pouquinho pra Valentina. Eu gostei de comer uma areinha. Porque eu não tava vendo nada. Pode ir? Pode ir? Eu não vou gostar. Vai. Um, dois, três. E... Eu vou vomitar. Socorro! Água! Água, socorro! Vou morrer! Acho que é café. Tem gosto de... Com... Muito ruim. Muito ruim. Só água, Maria. Muito ruim. Gente, olha só. Isso aqui vem vários, ó. Vai com tudo. Meu Deus. Vou colocar aqui, ó. Coloca aqui, ó. Um cheesecake. Meu Deus, gente. Um cheesecake na rica. Eu também quero! São vários, né, gente? Deixa eu mostrar todos. Eu tô comendo esse, viu? Eu tô comendo esse. Espera, papão. Espera aí. Eu sei, mas eu vou querer umzinho, entendeu? Eu também. Tá, vamos abrir a pizza primeiro. A pizza não. Cheesecake. Cheesecake? Espera, espera. Eu quero a parte amarela. Capitão. Amarela, vermelho... Ah, que negócio difícil. São esses aqui. Valentina, um pra você. Ah, pra mim você falou que criou amarelo. Ah, tá. Isso aí é gummy? Parece marshmallow. Parece marshmallow mesmo, mas é gummy. Eu tenho outro. Nossa, a parte... Eu acho que não é o nome do que é amarelo. Não. Vai, é aqui, ó. Aqui é mole. Nossa, eu já aproveitei. Sabe, essa parte aqui é dura. Esse bem molhinho. A textura é boa. Pode provar? Pode provar? Melhor por venda. Hum. Hum, hum. E aí? Não é bom. Não é bom não. A parte de baixo não é bom, mas a parte de cima é boa. É. A parte de baixo não dá pra comer não. É. É. Não é bom não. Não. O que gostou? O meu tem gosto de... Bota aqui, Maria. Ai, que coisa horrível. Valentina não gostou. Já cuspiu de novo, né, Valentina? Não, eu só tirei o resto. Vamos provar o garante agora. Vai ser bom. Vistou cinco. O que você quer, Valentina? Eu quero... Peraí, Rô. Peraí, Rô, toma, Rô. A Rô, pode me pegar. Pegou. Não, não. Ah, tá. Eu vou pegar. Não, não. Dá dois aqui. Mas não tem. Não, não. Peraí, Rô. Olha lá. Um, dois, três. E já. Ó, gente, o que que isso tem aqui embaixo? É bom não é esse. Esse aqui é bem melhor que esse. É. Isso aqui tem poxa? Entendi. De poxa na cabra. É. Foi o que eu peguei lá? Não. Tem gosto de Squishy. Pode. De Squishy. Você já comeu Squishy? Tem um sério de Squishy. Eu vou dar esse de Proofy. Você tá querendo. Ah. Não, mas, ó. É... A gente não comeu pão estragado pra saber, né? Pede lá pra sua mãe abrir, Rô. Aqui, alguém quer? Eu vou querer. Esse aqui é um cupcake. Eu não quero mais, não. Qual parte? Qual é a empresa da Rô? Qual parte? Eu vou querer. Agora a gente vai comer esse daqui, que é um chiclete de ouro. O quê? Ah, eu ouvi você falar um Oreo. Não. Eu ouvi o chiclete e você falou ouro. É chiclete de quê? Ouro. Eu acho que esse vai ser bom, hein? Meu Deus. É vários pedaços? Hum. Eu dei o maior. Eu acho que quanto maior, melhor. Porque quanto maior... Se tiver um... 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 Pega vários pra colocar na boca. Quem pegou o pequeno, pega mais. Eu peguei um grande. Eu peguei um grande, ó. Rô. Vai. Rô, se você pegar esse... Esse é um chiclete, não pode não pegar. Ele não pegou, não. Ele não pegou, não. É um... É dois... É três e... Tem no chão. Então, pega ele, tá pegando. E também tem outro. Pega outro. Ah, tem gosto de banana. Tem gosto de banana. Tem gosto de banana. Enxagada. Mas é bom. É chiclete, né? É bom. É bom. E agora, então, vamos experimentar. Tantararã. Sério? Eba! A bomba de chocolate quente, hein? Só tem duas. Como é que vai fazer pra todo mundo? Vou colocar no... Primeiro a gente coloca na xícara. Divide. Ah, depois vai dividindo. Ah, que legal. Eu sempre quis ver. Posso abrir? É, deixa... Ó, pra pronto. Ih, o que será que tem aí dentro? Vai ter o... Marshmallow. Sério? Então... Produção, traz o leite quente. Por que você vai tomar? Eu sou... O paciente. O paciente, vai. É, mas gente, como é que a gente vai comer isso? Vai. Ó, cuidado com o leite quente, o leite. Ela soltou. Espera, espera. Deixa ele aí. Mas será que tá muito quente mesmo? Eu acho que tá. Pode derreter, não? Produção? Tá, tá quente. Tá, tá quente. Tá bem quente. Meu Deus, gente. Derrete chocolate. Ó, começou a derreter aqui do lado, ó. Tô vendo, não. Tô vendo. Aqui, ó. No cantinho aqui, ó. Abra espaço aí pra Valentina. Eu tô vendo um buraquinho. Será que tá fazendo já aqui? E eu... Ó. Ó, começou a derreter. Será que tem um olhinho? Vou jogando aqui por cima também. Pode fazer isso? Pode ver. Não, tá derretendo já. Tá abrindo embaixo. Ah, abriu. Olha, abriu. Ah, que lindo. Meu Deus. Abriu. O que é isso que tem lá dentro? Marshmallow. Que massa. Aí mistura e fica com chocolate. Olha que lindo o marshmallow. Lindo. Que lindo. Eu achei que era ossos de um dinossauro. A gente vai cuidar. A pessoa, ué? Aham. Tá grudando a colher o chocolate. É, deixa eu misturar um pouco também. Tem que misturar pro chocolate. Porque aqui, gente, olha só. O chocolate, tipo... É pra ser... Tava, né? Tá todo... Posso tirar o coco? Ele tá destruindo. Pode, Tom. E misturando lá embaixo. Pra onde o chocolate todo tá. E aqui são os copos, ó, Sofia. Pra ir colocando. Pra colocar. Tem outro, gente, também. Um desse. Mas... É pra virar o arado no chocolate, né? A gente vai fazer outro dia. Deixa eu ver, peraí. É pra ficar meio que chocolate quente, né? É. Segue, gente, vai. Vai. Um. Dois, três. Vem. Hum, que bom. É bom. Ele é bom. Uhum. É ok. Tem gosto de chocolate. Tem gosto de chocolate, gente. E caramel. E caramel. É, eu acho que esse aqui é de caramelo, ó. É ele de caramelo mesmo. Esse aqui é de caramelo. Ah, então tem a segunda parte. E peraí, cadê esse aqui? Ah, tá aqui. Ah, eu pensei que é só de chocolate. É, gente. Eu pensei que é só de chocolate. Eu pensei que é só de chocolate. É bom, né? É bom. Nesse friozinho, é só de chocolate. Não dá pra sentir o gosto quando eu engogo. Não dá pra sentir o gosto da língua. Ah, sei. É verdade. Peguei. E aí, o próximo? Ah, o próximo. Tá. Agora, gente, a gente é o prerilípto. A produção cortou, né? Tentei. Ah, então eu tô achando que destruiu. Tentou, tentou. Você tentou? Tentei, só que na hora que eu cortei, ela separa inteira. Deixa eu ver. Fica um pedaço. Meu Deus, meu Deus. Cada um vai chupar um açucarzinho desse. Olha esse aqui, tá aqui. Vai, um, dois, três. Três, dois, um. Meu Deus, eu peguei. Peguei ele. Parece sal. É açúcar. Três. Parece sal. Ah, três, dois, um. Ouija. É duro. É açúcar duro. Eu vou provar agora. É meio de um antes e depois do chocolate quente. Pra mim não tá com gosto de nada. É verdade. Porque também vocês acabaram de tomar o chocolate quente, né? Eu peguei um pedaço muito grande. Eu vou pegar um menor. Oxi. Ai, gosto da água. É, tem gosto de açúcar. É, não gosto de nada. Quer comer açúcar sozinho? Come açúcar sozinho. Come esse aqui. Ah, come com que na minha boca. Exato, gente. Não é muito bom, não. Mas esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. A Valentina vai jogar o dela fora. Tem um lixo aqui na minha filha. Gente, ela literalmente jogou 90% dos que ela experimentou fora. Mas esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dê seu gostei. Se inscreve no canal que eu venho. Vixe, e esse aqui? Nice. Mas agora, a gente faz uns stories. Isso, segue a gente no Instagram. Então, tchau. Beijos. Beijos.